Aula número 173. Alegres campos, verdes arvoredos, camões. Alegres campos, verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal, que em vós os debuchais ao natural, discorrendo da altura dos rochedos. Silvestres montes, ásperos penedos, compostos em conserto desigual, sabei que, sem licença do meu mal, já não podeis fazer meus olhos ledos, e, pois, me já não verdes como vistes, não me alegrem verduras deleitosas, nem águas que correndo alegres veem. Semearei em vós lembranças tristes, regando-vos com lágrimas saudosas, e nascerão saudades do meu bem. Correção do exercício que o professor passou, não, no último vídeo, na aula número 172. As pombas. Vocês leram cuidadosamente o soleto e responderam as questões. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais, mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão ser os pombais, apenas raias sanguíneas e frescas à madrugada. E à tarde, quando a rígida anortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, rufrando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e enrevoada. Também dos corações, onde abotou os sonhos, um por um, célebrees voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, forjem, mas aos pombais, as pombas voltam, e os sonhos aos corações não voltam mais. A chave desse poema é saber que, no início, ele fala de pombas, de corações, e embaixo há uma, há uma, um retorno ao início do poema. Assim, olha, o que significa pombas no início do poema, lá embaixo, nas estrofes finais, são os sonhos. Os pombais, lá em cima, da poesia, lá no final dela, são os corações, ou seja, o pombal é o sonho, e as pombas saem dos corações, assim como as pombas, os pombais. sanguínea madrugada em cima, embaixo, o azul da adolescência. Há a tarde, na maturidade da vida, rígida, na ortada, as decepções da vida. Assim, eu tenho certeza que não foi difícil responder as perguntas formuladas pelo professor. Vamos ao poema de Camões. Interpretação do poema de Camões. Primeiramente, é preciso ler com cautela comigo, leia comigo, com cautela, e vamos desvendar os mistérios desse poema. Não é tão complicado, mas também não é tão simples. Ouça. Alegres campos, verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal. Está falando com a natureza, a natureza, bela, claras e frescas águas de cristal. que em vós os debuchais ao natural. Então, esse verso é um pouquinho complicado, mas ouça. Águas de cristal que as quais águas debuchais, fazer debucho, fazer imagem, fazer esquema. Eu fiz um debucho da peça teatral, eu fiz um debucho do poema, fazer uma imagem. Então, águas de cristal que debuchais, faz a imagem em vós mesmas, em vós, águas de cristal, ao natural. Faz imagem do quê? Desse os, que são os alegres campos e os verdes arvoredos. a imagem é muito bonita. Água caindo no pedestal e essa água é como se fosse o espelho da natureza, ou seja, ela faz o debucho da natureza. Nela mesma, reproduz a natureza. Bonito texto. Águas discorrendo da altura dos rochedos. Assim que ela faz o debucho. Silvestre Montes, ásperos penedos, compostos em conserto desigual. Até aqui, o autor foi feliz e está sendo feliz. É a natureza que ele está dizendo. Essa palavra ásperos aí não está no sentido negativo, não. Pelo contrário, penedos são rochas, pedras e ásperas pedras, ou seja, a beleza da natureza, silvestres montes, ásperos penedos, compostos em conserto desigual, há uma desigualdade simétrica na feitura dessa rocha. Então, a beleza da natureza. Aí o autor interrompe a sua manifestação subjetiva essa apreciação pela natureza e diz sabei que sem licença do meu mal já não podeis fazer meus olhos ledos. Ledos e alegres. Sem licença do meu mal já não podeis, ó natureza, fazer meus olhos alegres. Alguma coisa aconteceu. é a separação, é o amor não correspondido, é a ausência da figura amada, é a ausência da namorada, da donzela, da musa. Sabei que sem licença do meu mal, sem pedir licença de passagem para o meu mal, não, já não podeis fazer meus olhos ledos. e pois me já não vedes como vistes, quer dizer, a natureza já não me vês como vistes no passado, vós natureza, me vês agora, não me vês agora como vistes, no passado estava alegre, não me vês mais, não me alegrem verduras deleitosas, as verduras do campo e não me alegrem mais, nem águas que correndo alegres vêm, do verbo vir, nem essas águas, nem as verduras, nem elas, já não podem fazer meus olhos alegres, são tristes. Ele remata, semearei em vós lembranças tristes, em vós em quem? Na natureza, nos alegres campos, nos verdes arvoredos, nas claras e frescas águas de cristal, semearei em vós lembranças tristes da amada, regando-vos com lágrimas saudosas da minha saudade e assim regando nascerão saudades do meu bem. Olha que linda imagem, semearei em vós lembranças tristes, regando-vos com lágrimas saudosas e assim regando nascerão saudades do meu bem. Em que momento eu percebo que o sujeito lírico, o poeta, passa de uma alegria, de uma contemplação harmoniosa para a tristeza? Em que momento sabei que sem licença do meu mal já não podei fazer meus olhos lentos? Este é o momento crucial do poema. Aliás, eu posso dividir esse poema em três partes. A primeira parte do verso 1 até o verso 6, em que ele fala da natureza. A natureza é brilhante. Depois, ele vem, ele menciona a sua tristeza por quem está passando. É a segunda parte. a partir do verso 7. Sabei que sem licença do meu mal já não podeis fazer meus olhos dedos e pois que já não me vedes como vistes não me alegrem verduras deleitosas nem águas que correndo alegres vêm. E depois, a saudade, a saudade que ele testemunha, que ele declara, a saudade do seu bem. Finalmente, a última parte do poema. semearei lembranças tristes regando-vos com lágrimas saudosas e assim nascerão saudades do meu bem. O poeta utiliza alguns recursos estilísticos para exprimir os sentimentos. Veja, por exemplo, semearei regando-vos com lágrimas saudosas nascerão saudades. isso eu posso dizer que é uma metáfora. Se eu tomar o pé da letra não tem sentido. Semearei lembranças? Como é que se semeia lembranças? Semearei lembranças alegres? Regando, regando com lágrimas saudosas? Uma metáfora. olha também a aliteração no final do poema com a letra S. Semearei em vós lembranças tristes regando-vos com lágrimas saudosas e nascerão saudades do meu bem. Essa letra S reforça a tristeza do poeta. E eu estou consultando o poema extraído de um livro de minha autoria a poesia camoniana de minha autoria. Eu interpreto esse poema em meu livro. Há uma figura muito bonita nesse poema que nós chamamos de ipálige. Ipálige é quando eu coloco uma adjetivação ou um verbo se referindo a um ser mas na verdade é a um outro a um outro ser. Quando ele diz, por exemplo, lembranças tristes lágrimas saudosas não são as lembranças que são tristes é ele que é triste. E quando ele diz lágrimas saudosas eu não posso imaginar o que seja uma lágrima saudosa é ele que é saudoso. esse desvio da qualificação nós damos o nome de ipálige. nós fazemos isso até sem querer na vida comum na linguagem comum. Enfiei a botina no pé não você enfiou o pé na botina enterrei o chapéu na cabeça não você enterrou a cabeça no chapéu isso é uma ipálige se invertendo as referências mas aí é muito bonito ele diz quando eu digo por exemplo uma janela indiscreta quem é indiscreto não é janela é quem ora por ela ipálige não vou perder a oportunidade de declarar um soneto de Camilo Peçanha um poeta do simbolismo português que ele faz uma belíssima ipálige os dois últimos versos do soneto preste atenção lindo poema lindo poema encontraste-me um dia no caminho em procura de que nem eu sei bom dia companheiro te saldei que a jornada é maior indo sozinho é longe é muito longe há muito espinho paraste a repousar eu descansei na venda em que pousaste eu pousei bebemos cada um do mesmo vinho e no monte escabroso solitário corta os pés com a rocha de um calvário e queima com a areia foi no entanto que choramos a dor de cada um e o vinho em que choraste era comum tivemos de beber do mesmo pranto ouça e o vinho em que choraste era comum tivemos que beber do mesmo pranto não o vinho que bebemos era comum e tivemos que chorar o mesmo pranto não mas inverte inverte e fica bonito e fica bonito e vai além o entendimento vai além porque dizendo que choramos a dor de cada um e o vinho em que choraste era comum ou seja o vinho em que choraste era comum e eu entendo o sofrimento nosso era comum bebendo o mesmo vinho e quando se diz tivemos que beber do mesmo pranto o pranto não se bebe mas tivemos que beber o mesmo vinho neste mesmo pranto isso é hipálige uma linda figura de linguagem em que eu desloco a referência do verbo do adjetivo não se referindo ao ser expresso mas a um outro que está subentendido ou logo em cima presente voltando ao poema de Camões você percebe que a paisagem era alegre e esperançosa quando também ele era feliz mas seu estado de alma alterou-se profundamente e o sujeito então invoca a natureza sabei invocação da natureza e vai projetar nela todo o seu abatimento olha no texto acolher lembranças tristes semeadas pelo sujeito e refletir as saudades de sua amada um pouquinho de análise sintática no texto observa que se eu fosse tirar uma oração principal eu lhe diria alegres campos verdes arvoredos claras e frescas águas de cristal sabei ou ainda antes voltando voltando alegres campos verdes arvoredos claras e frescas águas de cristal silvestres montes ásperos penedos compostos em conserto desigual sabei essa oração principal e essa e essa expressão alegres campos verdes arvoredos vocativo sabei vós está na pessoa vós e eu dizendo isto também estou cometendo uma prosopopeia eu estou personificando a natureza alegres campos sabei sabei vós personificação prosopopeia sabei e venho uma oração objetiva direta que sem licença do meu mal já não podeis fazer meus olhos ledos eu vou ler para interpretação um texto de Monteiro Lobato em prosa é um texto pequeno mas para marcar no vídeo a presença de um grande autor nacional Monteiro Lobato não só escritor como político como jornalista como um indivíduo que imaginou um grande país defensor do petróleo nacional Monteiro Lobato vamos ver um texto pequeno dele quando Pedro primeiro lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta enturvinhado à crise de uma mudança de dono o caboclo ergue-se espia e acocora-se de novo pelo 13 de maio mal esvoaça o florido decreto da princesa e o negro exausto larga num uf o cabo da enxada o caboclo o caboclo coça a cabeça imagina e deixa que do velho mundo venha quem nele pegue de novo a 15 de novembro troca-se um trono vitalício pela cadeira quatrineral o país bestifica-se ante o inopinado da mudança o caboclo não dá pela coisa vem floriano estouram as granadas de custódio gumercínio bate a portas de roma incitatus derranca o país o caboclo continua de cócoras a modorar nada desperta nenhuma ferrotada o põe de pé social como individualmente em todos os atos da vida jeca antes de agir acocora-se esse pequeno conto eu extraí do livro Urupês de Monteiro Lobato lembremos que Monteiro Lobato escreveu negrinha o macaco que se resume o presidente negro o escândalo de petróleo presidente negro ele imagina um presidente negro assumindo a presidência dos Estados Unidos o texto nos fala de fatos históricos quais são os fatos históricos a independência a libertação dos escravos e a república isso é evidente no texto quando D. Pedro I lança seus ecos a independência o 15 de novembro a república e a libertação dos escravos da princesa Isabel e o país desperta esturvinhado esturvinhado é uma palavra que não é de uso comum mas significa atordoado aturdido estonteado o caboclo deixa do velho o mundo deixa que do velho o mundo venha que nele pegue de novo uma referência à imigração se o negro deixa a enxada ao lado alguém assume está dizendo aqui a imigração italiana a 15 de novembro troca-se um trono vitalício pela cadeira quadrienal 15 de novembro é o ano de 1889 e quadrienal é o tempo do exercício do mandato do presidente da república de então o país bestifica-se ante o inopinado 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 é imprevisto é aquilo que sobrevém quando nunca se espera o caboclo continua de cócoras a modorrar mas seja espreguiçar jeca tatu de monterobato inspirou um cantor brasileiro a compor jeca total vocês lembram disso jeca total deve ser jeca tatu presente passado representante da gente do senado estamos falando da música de Gilberto Gil de 1975 inspirado em monterobato vamos fazer um exercício o professor vai dar um exercício para casa uma tarefa os deveres de casa já falei que o meu aluno que não fizer o pai vai receber uma notificação do professor então faça o exercício eu vou ler um texto eu vou ler um texto de Dalton Trevisan um grande autor do Rio Grande do Sul do modernismo e vocês vão interpretar em casa eu dou as questões e vocês façam o exercício eu vou ler o texto ele é pequenininho eu vou ler o texto uma vela para Dario Dario vinha apressado o guarda-chuva no braço esquerdo e assim que dobrou a esquina diminuiu o passo até parar encostando-se a parede de uma casa foi escorregando por ela de costas sentou-se na calçada ainda úmida da chuva e descansou no chão o cachimbo dois ou três passantes rodearam-no indagando se não estava se sentindo bem Dario abriu a boca moveu os lábios mas não se ouviu resposta um senhor gordo de branco sugeriu que ele devia sofrer de ataque estendeu-se mais um pouco deitado agora na calçada o cachimbo ao seu lado tinha apagado um rapaz de bigode pediu ao grupo que se afastasse deixando-o respirar e abriu-lhe o paletó o colarinho a gravata e a cinta quando lhe retiraram os sapatos Dario roncou pela garganta e um fio de espuma saiu do canto da boca cada pessoa que chegava se punha na ponta dos pés embora não pudesse ver os moradores da rua conversavam de uma porta a outra as crianças foram acordadas e vieram de pijamas a janela o senhor gordo repetia que Dario sentara-se na calçada soprando ainda a fumaça do cachimbo e encostando o guarda-chuva na parede mas não se via guarda-chuva ou cachimbo ao lado dele uma velhinha de cabeça grisalha gritou que Dario estava morrendo um grupo transportou na direção do táxi estacionado na esquina já tinham introduzido no carro a metade do corpo quando o motorista protestou se ele morresse na viagem a turba concordou em chamar a ambulância Dario foi conduzido de volta e encostado à parede não tinha os sapatos e o alfinete de pérolas na gravata melhor não tinha os sapatos e o alfinete de pérolas na gravata interprete esse texto responde as questões de um a quinze interpretando um texto em prosa de do grande escritor gaúcho Dalton Trevisan então ou basta dar uma parada ou fotografar ou ir fazendo junto né bloqueia o vídeo e vai fazendo junto as questões que o professor está formulando você vai exercitando a interpretação de texto vai entendendo o texto melhor tudo é interpretação de texto na vida até viver tá bom até viver os limites do meu das minhas palavras são também os limites do meu pensamento quando cessam as palavras as metáforas as construções as figuras de linguagem quando cessam cessam também o meu pensamento meu pensamento diminui com a diminuição das palavras quem sabe interpretar um texto sabe muito bem redigir sabe ler um exercício de matemática sabe estudar química física biologia sociologia exercita um desfecho com um soneto de Florbella espanca desejos vãos eu queria ser o mar altivo porte que lhe canta a vastidão imensa eu queria ser a pedra que não pensa a pedra do caminho rude e forte eu queria ser o sol a luz intensa o bem do que humilde e não tem sorte eu queria ser a árvore tosca e densa que rindo mundo vão até da morte mas o mar também chora de tristeza as árvores também como quem reza abrem aos céus os braços como um crente e o sol altivo e forte ao fim do dia tem lágrimas de sangue na agonia e as pedras essas pisa-as toda a gente a minha pátria é a língua portuguesa e as pedras as pedras